Never mind, I'll find someone like you O nosso bando só porta novinha de elite no estilo modelo E lá de cima eu ganhei no salão a mais linda, mais top O baile inteiro, novinha gata, mais fobiçada Todo mundo quer dar condição Mas eu ganhei que chegou de sua neta com as minas da situação Ela gosta de curtir e dançar, gosta de dançar, dançar Fecha comigo novinha, fecha bem novinha Girou no baile, parou, que conseguiu acreditar Logo depois do baile ela parou na minha Vem, 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 vem Se nós é fogar, mandar reservar O nosso camarote que é pra nós zoar Então vem novinha, me diz que tu vai Depois do baile na garupa da general Sou, 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 sou novinho, não posso forgar de mil e cem Tá tranquilo, logo mais eu vou portar também Na balada, nós fecha camarote, área VIP, pega nada Por nós só as novinha de elite Eu não sei, tá aqui pra onde é que nós vai Mas eu sei, que o bonde vai de chinerai Mas eu sei, que o bonde vai de chinerai Vem, de nós é fogar, mandar reservar O nosso camarote que é pra nós zoar Então vem novinha, me diz que tu vai Depois do baile na garupa da general Na garupa da general Never mind, I'll find someone like you Vem que sabendo o que rola nos bailes Acesse www.divulgafunk.com.br Obrigado por assistir.